Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua presença. Já vou revelar que esteve comigo aqui ontem também, minha mãe está aqui comigo, do meu lado. Muito bom, Carice. Hoje a gente vai falar um pouco da importância das mulheres, não só na igreja, mas nas semeadoras da Rede Boas Novas. Acho que a grande maioria dos semeadores, de pessoas que semeiam aqui, são mulheres. São. E eu vou falar um pouco... A maioria das representantes são mulheres. São mulheres. De vez em quando a gente atendia o telefone, durante os desafios que nós temos, são mulheres que atendem. As mães que eu já atendem. Mulheres, avós, as mães, que participam, que sustentam o trabalho da Rede Boas Novas, mas também dos seus ministérios, das suas igrejas, com oração, com acompanhamento e com contribuição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, claro, a história das mulheres na igreja, Assembleia de Deus. E eu vou traçar um paralelo, porque eu acho que elas são a sustentação também da Rede Boas Novas. Com certeza. O Ronaldo está lá na central. Eu queria falar com ele. Ronaldo, você arriscaria dizer o que eu falei aqui, Ronaldo? Provavelmente a maioria dos semeadores são mulheres? André, concordo sim. Inclusive, a gente já começa o programa aqui com duas mulheres participando. que é a irmã Maria do Socorro, que já é semeadora, a Maria do Socorro Almeida, aqui do Rio de Janeiro. Ela fez contato com a gente através do canal do WhatsApp CMA, para atualizar seus dados cadastrais, fornecer o seu CPF, pois ela é semeadora através do boleto bancário e agora tem essa exigência, né? Então, Deus abençoe a irmã Maria do Socorro. E por e-mail, durante a semana, entrando ali pelo nosso site da boasnovas.tv barra CMA, tem ali um link e um lugar específico para você fazer o seu cadastro pela internet. A irmã Tânia Regina Gonzaga, ela que é daqui do Rio de Janeiro também, se tornando uma semeadora com R$ 100. Olha que bênção, né? Então, só a irmã Tânia já superou aí uns quatro homens aí, na verdade. Então, parabéns para a irmã Tânia, tá certo? Parabéns para todas as mulheres semeadoras. E para a irmã Maria do Socorro e tantas outras que têm semeado. Então, eu concordo, eu arriscaria aqui, certo? Posso até depois ver aí nos próximos programas, André, exatamente essa proporção. Perfeito. Para a gente não fazer nenhuma injustiça. Mas é bem provável que a maioria dos nossos semeadores sejam semeadores. Semeadoras, não é verdade? Eu arrisco as 56%, as 60% mulheres. Eu vou até além, mas deixa eu ficar contido aqui. Por aí, né? Porque eu acho que é um pouco a raiva de igreja também, de alguma maneira. As igrejas nossas têm mais mulheres do que homens, até pela proporcionalidade mundial. Mas elas têm, às vezes, parece que são, gostam de lançar mais sementes do que os homens. Mas é muito bonito. Parabéns para todos os semeadores mesmo, Ronaldo. Você tem mais alguma coisa, Ronaldo, para lembrar a gente hoje? Vamos aguardar aí a ligação agora, participação através do zap, através do telefone, através do e-mail. Lembrar que é 24 horas esses nossos atendimentos, esses canais eletrônicos estão à disposição. 24 horas, tá certo? Pode até, de repente, demorar um pouco para a gente retornar a ligação, não sei, naquele momento. Mas a gente retorna o contato com você. É um prazer receber a sua ligação e essa sua atitude de fé de tornar-se um semeador da boas novas. Vem semear. Vem semear bem lembrado também, Ronaldo, isso mesmo. Dependendo do horário que está passando o boas novas no ar, você não consiga falar diretamente com um atendente. Mas se for uma mensagem gravada, tem um robô que atende um pouco o telefone, né? Automatizado, você pode deixar o seu nome. E não esqueça, deixe o seu telefone com o DDD, tá? Vai falar, olha, depois da mensagem do BIP, grave o seu nome, o seu telefone. Não esqueça de colocar o DDD e o número do telefone. Porque se cair a ligação, se a gente tiver dificuldade em entender as informações que você passou para o cadastro, nós entraremos em contato de volta. E, claro, durante todo o programa, WhatsApp, internet. Se você pediu para ser um boleto bancário na sua casa, está demorando, pega logo o número da conta, faça uma transferência, um depósito para garantir a sua semente e contribuição desse mês. A gente vai para um intervalo rapidinho. Pode, claro. Esse texto bíblico, que é o texto da Boas Novas, dependendo da versão que você lê, lá está dito que grande é a falange, ou grande é o exército das anunciadoras das Boas Novas. É no feminino essa palavra. A Boas Novas. Não, não é a Boas Novas. As pessoas. Perfeito. É grande um exército de guerreiras, de anunciadoras. Olha aí. Até a Bíblia, rapaz, está tendenciando mesmo. Não, é porque tem versões que, se você olhar, das anunciadoras da Boas Novas. E a gente sabe, então, que realmente Deus tem levantado esse exército. Eu vou falar um pouco desse exército de mulheres que sustentam grandes obras para Deus. Eu vou para um intervalo bem rápido. Não desliga, não muda de canal, não. Liga para a gente, contribua, participe. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com o Boas Novas no ar, falando sobre a rede Boas Novas, de tudo aquilo que nós queremos fazer crescer no Brasil inteiro. Muitas pessoas me perguntam, por que não está na net, no Sky? É caro, gente. Não é fácil entrar, é por mês, passa da cifra de milhões. Seria muito bom se a gente pudesse, todo mês, ter isso na conta e falar, não, deixa eu botar numa TV a cabo e tudo. E eu acredito que um dia chegaremos lá. Teremos esse exército de pessoas que estão nos assistindo aí, que vão falar, olha, conta comigo, eu vou fazer isso aí, isso aqui eu vou ajudar, para ajudar a Boas Novas não apenas a digitalizar e estar em TV aberta, mas também nas TVs a cabo de todo o Brasil. Duas coisas são importantes, André. Primeiro, efetivamente, temos esse recurso. Então, nos juntarmos, acreditarmos que é uma questão de opediência. Deus já deu a ordem. Está na mão do povo. Está com a gente. Então, vamos trazer cada um à nossa parte. E dois, esse aspecto da comunicação da cobrança com a sua operadora. Então, eu, por exemplo, tudo que eu faço, vem cá, eu gosto, por que que não tem vocês não têm o sinal da Boas Novas? Então, isso é uma coisa que, quanto mais eles forem ouvindo, 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 vai, pera lá, quem é essa Boas Novas? Quando a gente for negociar, elas falam, ah, são vocês, porque se ouvem muito. E isso faz a diferença. Porque eles querem, digamos assim, ter, vender no plano o que a pessoa quer ver. A gente vai ter que lançar uma campanha aqui na internet, na televisão, na rádio. Está aqui o número da operadora. Liga para ela aqui e fala, olha, então, se você está assistindo Boas Novas, eu quero também nessa operadora. É a minha operadora, eu já pago um plano, eu quero que inclua a Rede Boas Novas nesse plano que eu já estou pagando. E eu acho que a gente vai conseguir mover muito, vamos dar pressão para todo mundo aí. Não tem dúvida. Agora, deixa eu levantar e falar um pouco sobre mulheres, que são, às vezes, a sustentação de muitas obras, de muitos trabalhos. Da Boas Novas, a gente brincou aqui no início, mas, de fato, é verdade. Grande parte, a maioria dos semeadores são semeadoras, são mulheres. E é muito bonito ver o trabalho e a representatividade de mulheres na obra de Deus. Eu quero mostrar um pouco sobre quem são as mulheres da Assembleia de Deus, propriamente na Assembleia de Deus da Igreja Mãe, mas qual era a representatividade de cada uma delas. Veja só esse vídeo. Nova Iorque, 1911. Os jornais noticiam o Dia das Mulheres. 27 de fevereiro, 3 mil mulheres lotam o principal teatro da cidade e reivindicam direito ao voto. Belém, 1911. Contrariando os padrões sociais da época, uma mulher, Selina Buquerque, professora, 35 anos, foi a primeira a receber a chama pentecostal pregada pelos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren, em concordância ao evento descrito em Ato dos Apóstolos. Desde a Igreja do Primeiro Século, o papel da mulher tem sido marcante para a expansão do Evangelho de Jesus. Frida Wingren, enfermeira, Lídia Nelson, artista plástica, musicista, a primeira mulher a tirar carteira de motorista no estado do Pará. Estas mulheres iniciam a história de muitas outras que marcaram a trajetória do pentecostalismo em todo o Brasil. A história da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal, é muito ligada a mulheres, né? Muito. A Selina, a primeira mulher a aceitar... A segunda também foi uma mulher, que é Maria de Nazaré, e depois o Dubu, o senhor Dubu, Emmanuel Dubu, que foi batizado uns dias depois, porque a coisa não demorou muito para... Mas, inicialmente, e a Maria de Nazaré, ela, com alguns meses, ela viazou para o Ceará visitar a família dela, e ela foi a fundadora da Assembleia de Deus no Ceará. Meu Deus. Ela levou o Evangelho e compartilhou com a família, começou a ganhar almas lá, e nesse... Foi quando um pastor foi chamado, daí o pastor também, digamos, é considerado um cofundador, mas ela que foi levar o Evangelho pentecostal. E é uma coisa que, às vezes, até a igreja, por muito tempo, se pensava que não existia muito espaço para as mulheres. Se a gente entender o início dos trabalhos na própria Assembleia de Deus, na representatividade das mulheres que foram citadas aí, por exemplo, a esposa de Gunnar Wingren, Frida Wingren, ela, por muito tempo, muitas pessoas não conhecem a história, né? Mas antes, o transporte era demorado... Foi lançado um livro com a história dela. Deve ser lido por toda mulher, cada pessoa da Assembleia de Deus deve ler aqui. De qualquer igreja mesmo, porque ele, quando começou a afundar e viajar pelo Brasil, demorava muito, era um viagem de um mês, dois meses, três meses. Era normal. Quem era que ficava cuidando da igreja em Belém do Pará, Igreja Mãe? Era ela, nos cultos que dirigiam... E ela era uma pregadora e ensinadora da Bíblia, e é interessante, André, que não é todo mundo, claro, que tem esse dom, mas um legado que a Frida Wingren deixou, que não é só alguém dizendo, ou era ela que ficava, ou alguém registrou que era, porque de repente nem tem tanto registro, mas há esses registros que ela ficava, mas ela tem um enorme acervo de participação nos periódicos da Assembleia de Deus. Então, ela era a editora do jornal, o Boa Semente, depois o Som Alegre, depois o Mensageiro da Paz. Foi mudando de nome, mas a editora, estava lá o nome de esposo dela, mas como é que a gente vê que ela participava? Porque o número de artigos que ela escrevia era enorme. Então, metade do que está lá impressa é ela que escrevia. É dela, é dela, entendeu? Então, ela escrevia coisas sobre um aspecto mais da data, de Natal, depois o estudo bíblico ela escrevia e depois anunciava o que estava acontecendo. Quer dizer, ela tinha esse dom e utilizava. Ela foi uma pessoa muito expressiva. Quer ver uma coisa? Toda vez que o movimento é mover de Deus, isso a gente vê em muitas denominações. Quando há aquele mover inicial, a participação e o trabalho é muito parecido do homem e da mulher. Mas à medida que as coisas se institucionalizam, daí a mulher é mais colocada de lado. Exatamente. Que é uma coisa que tem a ver com a sociedade, enfim, com... Mas a gente vê que houve até embates, se a gente conhecer bem a história da Assembleia de Deus, quanto ao papel que Frida Wingren desempenhava. Houve embates e não pequenos, sobre alguns acharem que era demais, outros o Gunnar Wingren achava que era, Samuel Nistrum já achava que realmente ia participar. Mas é interessante porque a história narra... Por exemplo, ele fundou o trabalho em Manaus, Samuel Nistrum. Quando ele... Só acredito que logo viajar para socorrer a igreja em Belém mesmo, porque o pastor Wingren ficou doente e viajou para a Suécia com a Frida. Quem ficou com a igreja em Manaus? E ele era... E ele supostamente não era muito apoiador da mulher. Foi a Lina, a Carolina Nistrum. Então, no início do trabalho, André, quando tudo está começando, pode ver, congregação, no interior, campo missionário, até hoje é assim. Então, a mulher... Agora, a gente sabe que no céu o que conta é o que a gente faz, independente do título De reconhecimento e qualquer outra coisa. Exatamente. Então, eu não estou aqui desencorajando, pelo coragem, encorajando as mulheres de ver que onde a gente... Onde tiver necessidade, nós teremos sim oportunidade. Deus deu naquele tempo, no início, um século atrás, essas mulheres fizeram coisas tremendas. E uma coisa que eu acho muito bonita na história e foi contada e até relatada no vídeo, é a participação na sociedade da mulher cristã. Por exemplo, a própria Lina, que você falou que o esposo já não era, talvez, uma pessoa que era muito propícia... E ela era tímida, ela não era de falar em público muito. Era muito propício, talvez, à participação da mulher no ministério, no dia a dia da igreja. Mas ela foi a primeira mulher no Estado do Pará. Não, mas essa foi a Lídia Nelson. Ah, foi a Lídia Nelson já. Ele já era um apoiador, ele era mais apoiador. O Nelson veio... Quer ver uma coisa? O trabalho feminino... Só para falar, a primeira mulher a ter carteira de motorista, no norte do Brasil, foi uma esposa de um pastor da Assembleia de Deus. Meu Deus do céu. E ela era uma grande artista plástica. E dirigia bem. Era uma grande artista plástica. Como é que pode isso, né? A gente vê, às vezes, hoje, estruturas que não têm o entendimento da participação da mulher, mas a gente não tem como negar a participação vital. Por exemplo, a participação não é só ativa. Como é que você vê? Daniel Berg e Gunnar Winger, durante muito tempo, depois que eles tiveram alguns problemas por causa da doutrina pentecostal, que eles eram missionários da Igreja Batista, então eles saíram de lá, eles não tinham onde ficar. Onde é que eles ficaram? Muitos estudiosos dizem que eles ficaram na casa da irmã Celina de Albuquerque, junto com o seu esposo. Ela que cedeu. Então, a participação vital das mulheres no crescimento do maior movimento pentecostal do mundo, no maior maior igreja do Brasil, é um negócio que a gente não pode negar. André, não é só no início, não. É até hoje. É verdade, né? Até hoje. Mas é difícil você ver, assim, a dificuldade que algumas pessoas têm de reconhecer... Verdade, é uma pena. Mediante a história que a gente vê acontecendo na nossa frente, né? Deus usou primeiro uma mulher para começar, depois para hospedar, depois para ajudar no crescimento junto do marido. Quer ver uma coisa? Na foto ali que a gente viu das homenagens, apareceu a minha mãe. Mas ela não apareceu lá porque é a minha mãe. Eu que tenho o privilégio de ser filha dela. Quem conhece a história dela sabe por quê. E o que acontece ali? A mamãe, quando ela casou com o papai, ela já era pastora, pastora, ordenada, reconhecida pela igreja de Deus americana. Porque nos Estados Unidos, eles ordenam mulheres desde os anos 20, 30. Desde os anos 30. Em 1948, a minha mãe foi ordenada, foi consagrada pastora, solteira. Quando ela casou com o papai, quando ela chegou aqui, Deus o livre. Mas ela não se deu por rogada, André. Ela tinha um chamado na vida dela. E pela mão do papai e da mamãe, pelo menos na mão das minhas mães, passaram milhares de jovens que foram treinados no seminário do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. Primeiro Instituto Bíblico de estudo, de formação de pastores da Assembleia de Deus no Brasil foi em Pindamonhangaba que recebeu muita perseguição por si só. Muito. Então, quando eu vejo a perseguição que o Bádi recebeu, e hoje todo lugar tem o seminário, então eu sei que eventualmente o Ministério da Mulher, mas isso aí não é bandeira para se levantar, isso é coisa no tempo de Deus. Entendeu? O que que para mim interessa é fazer a obra, é ter a chama no coração, é saber que você é uma discípula de Jesus Cristo e cumprir o chamado que Ele te deu. Então, por exemplo, como semeadoras, como mulheres ativas na igreja, círculo de oração, coral, escola bíblica dominical, evangelismo, obra social, ensino, visitação hospitalar, visitação prisional, é um elenco de coisas que as mulheres desenvolvem na igreja que é fantástico. Então, agora, por exemplo, nesse momento em Belém do Pará, 40 mil crianças estão fazendo essa semana, nesse momento é BF, escola bíblica de férias. Olha, seguramente 80% das professoras que estão à frente, dessas 40 mil crianças, são mulheres. Então, é um trabalho lindo e feliz o líder que mobiliza, sabe, não se sente ameaçado, mas mobiliza e trabalha bem todos os talentos que ele tem debaixo, tanto dos irmãos quanto das irmãs. Porque fala de mulher unida, mulher guerrida, a gente bota para quebrar. Por isso que a maioria dos apresentadores aqui na Boas Novas são mulheres, não tem mais programas apresentados por mulheres do que por homens. Deixa para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso Boas Novas no ar de hoje. E você continua ligando, mulher, semeando, fazendo essa história com a gente. Estamos provocando as mulheres de todo o Brasil, quero ir desafiando, semeia na Rede Boas Novas. Se você quer semear pela sua filha ou filho, faça isso, pelos seus netinhos, faça isso também, tá bom, vovó? Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Último bloco do nosso Boas Novas no ar. E esse último bloco é na tônica de cadê as semeadoras da Boas Novas em todo o Brasil. Eu estou aqui, eu sou uma já desde o início. E eu estou provocando mesmo mães, que acho muito bonito isso. Eu faço isso, isso é uma coisa que eu... E não tem jeito, isso é porque eu aprendi com a minha mãe. Eu lembro quando a gente era menor, que tinha os mantenedores da rede, da RBN, com carnezinho, sempre tinha no meu nome, no nome do meu irmão, no nome da minha irmã. Até o nosso cachorro era semeador. O nosso cachorro, o Uri tinha, depois teve um papagaiozinho. Enfim, na Amazônia a gente teve tartaruga de estimação lá, tem uns bichos meio... E assim, todos participavam. Eu quero provocar e desafiar mães a fazer isso. E as nossas netas, a Bela é semeadora, a Ruth é semeadora, Saulo e Samuel, a Sádio e Samuel... E o Andrezinho está vindo aí, mais um semeador. O Andrezinho está vindo, tem mais um semeador aqui. Jesus, quanto... Eu não sei se eu paro de filho porque eu gosto, porque é muito semeador e não vai ter como bancar todos, não. Mas não é uma maneira bonita de um pai, de uma mãe fazer, botar no nome dos filhos e aprender, porque isso é adquirido. Eu aprendi, faço isso com meus filhos, porque vocês fizeram comigo. Você faz e você explica, né? Eu sei que cada final de mês eu vim acompanhando um pouquinho mais a Ruth, porque... E engraçado que não foi nem eu que registrei a Ruth como semeadora, foi a outra avó dela. Porque eu estava aqui com a Tereza quando a Ruth nasceu, daí quando a mãe dela, a mãe do Jontas veio me render, me ajudar, que eu tinha que viajar com o Samuel, ela já veio com o carnê. Já pago, já o carnê de seis meses da Ruth, com a camisetinha de semeadora. A semeadora dela. É, entendeu? Daí, e cada mês, todo mês a Ruth vai lá com a ofertinha dela, de vez em quando ela traz um cofrinho pão daquele cheio. Então, a criança vai aprendendo e a gente vai entendendo. Porque a verdade é a seguinte, André, nós pagamos todas as televisões do Brasil, é isso mesmo. Quando você compra um sabão em pó, um refrigerante, você compra um macarrão, você compra um biscoito, né? Tudo que você consome, dentro daqui do preço, está embutido a taxa de mídia. Aquela propaganda que você vê naquela televisão que sustenta aquela outra televisão, é você que paga. Toma. É eu que pago, somos nós que pagamos. Tá bom que a gente não bebe cerveja, ainda bem, porque aquela lá paga mais. Mas a gente paga, o refrigerante está lá, o sabonete está lá. Tudo está lá. E a gente que paga. Os brinquedos, tudo está lá. Compulsoramente, queira ou não. E daí as pessoas perguntam, por que então que esse pessoal, vocês não colocam? Pode olhar qualquer televisão cristã ou católica, não tem comercial. Porque eles não gostam de vincular a imagem do produto com o produto religioso. Eles acham, ah, se eu botar no católico, o cristão não vai querer. Se eu botar no cristão, o católico não vai querer. E cria, eles não colocam. Não tem. Pode olhar em todos. E é uma dificuldade mesmo, é uma grande verdade essa. É uma barreira. Não queremos vincular a nossa marca com religiosos. Mas vem aqui, a gente consome o produto. A gente consome, a gente é consumidor. Então é por isso que nós estamos aqui dizendo para você que a única forma que você tem de... E pode ver que todos os outros carnais não são os evangélicos, são todos. Simplesmente é uma barreira que o Brasil tem. A publicidade. Mas eu vou até ler. Eu acho que é mundial. No mundo inteiro eu não conheço TV evangélica que tem sustentabilidade comercial. Você acha que o reino das TV vai sustentar a obra? Não vai. Então, somos nós que temos que dizer, epa. E nessa hora, a mãe, a Bíblia fala, a mulher sabe edificar. A edificadora fala, pela lá, eu vou edificar aqui. Na minha casa, pode até ter uma pepa de vez em quando, mas na minha casa também vai ter esmilinguido. Vai ter o Babé Bíblia. Na minha casa vai ter Babé Bíblia. O Três Palavrinhas. Vai ter Três Palavrinhas. Entendeu? Como é o outro? Aquele outro? Cross, o Arpinha. O Arpinha. Tem um monte aí. Entendeu? Pabrito de pirulita, abelinha de estradinha, tem tudo. Você se prepara que tem muita coisa que a Boas Novas está trabalhando, mas tudo isso depende de recurso. É isso aí. Então, nós não estamos pensando, não, a Boas Novas tem só o que é necessário para operar. E mesmo assim, tudo aqui é um milagre. Deixa eu dizer o que eu posso falar. Então, é terra fértil, vocês têm visto, e depende de nós mães, sim, sermos essas edificadoras. E entendemos que a outra TV já é nós que estamos sustentando mesmo, então vamos sustentar de rio também. Ainda bonito, agora eu sou pai, minha filha tem dois anos, ela não fala ainda muito direito, mas ela fica cantando e cantarolando algumas músicas. Mas eu vejo a Ruth, minhas sobrinhas, cantando música da harpa, cantando o hinozinho, corinho. É tão bonito, eu estou aprendendo isso hoje, eu aprendi no YouTube, aprendi na televisão, aprendi no videozinho. É tão bom a gente entender que a Boas Novas precisa crescer para ser uma ferramenta de educação para as crianças, gente. É isso mesmo que eu estou falando. A nossa criança hoje está com o iPad na mão e na tecnologia que a Boas Novas está entrando. Não é na televisão, não, é nos canais de YouTube, de mídia, a gente está lá, a gente está lá. A gente tem que estar cada vez mais presente com produtos bons, não é também estar lá por estar, tem que ter bons produtos para competir com os outros. Porque não tem que ver, ah, não vê, não vê, não pode ver isso, não pode ver desenho, beleza. O que eu vou ver então? A criança não vai ver o Boas Novas no ar, é que é um desenho bem feito, bem produzido. A Belinha listadinha, é? Tem, tem um monte, Cross, tem Três Palavrinhas, vai ter muita coisa, a gente vai lançar muita coisa. A gente tem um projeto muito grande para esse ano ainda, que é um aplicativo e uma plataforma digital só para crianças, só com conteúdo infantil. E eu sonho, gente, eu deliro, eu acompanho a produção do áudio com o André, tem muita coisa boa vindo aí. Eu queria cantar e mostrar tudo para vocês agora, mas não dá mais tempo, porque já acabou o programa, é tão rápido isso. Já refugia a glória eterna. É, vocês vão ver, o negócio é ser violento aqui. Só para crianças, já temos o Babé Bíblia, a gente faz desenhos, licencia muito produto. Por que a gente consegue também fazer tudo isso? Porque você semeia na Rede Boas Novas. Então não tem para onde fugir, você quer edificar a sua casa, você gosta da programação? Semeia e contribua com a Rede Boas Novas para que a gente continue fazendo isso. Mãe, obrigado pela tua presença aqui no Babé Bíblia. Prazer estar aqui, um abraço carinhoso a todos os nossos telespectadores, semeadores e semeadoras da Boas Novas. Queridos irmãos, amigos, ligados, evangélicos ou não, de qualquer igreja que seja, na nossa amada Boas Novas, um abraço e gratidão a cada um de vocês. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo Boas Novas. Paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.